Olha, realmente É uma emoção muito grande A gente Assim A gente quando é muito próximo Como pai A gente tem essa convivência Dos dias todos, a gente não vê Não enxerga a importância, mas hoje Que a gente vê O quão ele é querido e a importância Que ele tem Na vida do Santos Futebol Clube Ou seja, é uma homenagem Sem palavras Que nós da família Não temos como agradecer Tamanha homenagem E mortalizar mais uma vez Ele aqui na frente da Vila Belmiro Não é uma coisa muito fácil Porque a gente Vem aqui mais uma vez Encontra essas feras Todas que estão aqui Que são parceiros e amigos dele Que é uma coisa que já me emociona Que sempre me emocionou E ver aqui A estátua A posição Onde vai ficar Ele apontando Para uma das maiores paixões da vida dele É um negócio que não tem tamanho A todos que colaboraram De alguma forma Para que isso fosse possível Que essa homenagem fosse realizada Eu só tenho que agradecer A minha profunda gratidão Obrigado Música 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 É uma homenagem Muito justo É uma homenagem De uma De uma história Que ele deixou aqui E eu Hoje Quando me preparei Para vir à Vila Belmiro Eu me senti como Se estivesse me preparando Para substituir o Zito Eu nunca esqueço Um momento Aqui na Vila Que eu me preparava Para jogar ao seu lado E ele me chamou E me passou a camisa 5 E daquele dia em diante Ele passou a jogar Com a número 8 Então É uma viagem Realmente Ao tempo De uma coisa Inesquecível Então Uma data Como essa É uma homenagem ao Zito Eu tive a alegria De jogar Começar a minha carreira Ao lado dele E aprender muito Com esse Líder Capitão Que ele foi Do santo Da seleção do Brasil Então Dizer que foi uma honra E é uma honra Hoje Mais ainda Estar aqui presente Numa homenagem Mais do que justa Ao nosso grande Capitão Zito O Zito é nosso eterno Capitão É aquele que tem Na faixa de Capitão do Santos O Z Imortalizando o Zito O Zito Para nós É um dos maiores Ídolos Da história do Santos O Zito emociona Pela grandeza Do ídolo Que ele é O Zito É um ídolo Como jogador É um ídolo Como dirigente É um ídolo Como o maior Observador Que o Santos Já teve Em sua história É um ídolo Puxa vida O que eu falava De uma homenagem Tão bonita Como essa A gente Que faz parte Da família A gente Sempre teve ele Muito próximo O pai Filho E a gente Assim Tem ele Como ídolo Lógico O provedor Da família Enfim Mas quando você Vê A dimensão O tamanho Da história dele E a gente vê Que hoje A gente vê Uma Estapa Uma homenagem Tão bonita É uma coisa Que vai ficar Para o resto De nossas vidas Eu queria Agradecer Essa homenagem Agradecer Ao prefeito Paulo Alexandre O jovem prefeito Que Está sempre olhando Para o futuro Mas Também olha Para o passado Que é muito importante Nosso querido Presidente Modesto Também sempre Teve Do lado Aliás É uma coisa Que vem De família Do velho Modesto Uma coisa Muito Uma amizade Muita Uma amizade Muito grande E Agradecer Esses ídolos Maravilhosos Que fizeram A história A história Da nossa vida Do clube Não é a minha história Particular Porque eu estou Com eles Desde Cinco anos de idade Eu tive o prazer Eu tive o privilégio E tenho até hoje De tê-los Como amigos E como grandes ídolos Que são Eu Falaria de todos Posso falar Dos que estão aqui Mas eu seria Não queria cair No erro De esquecer algum Então eu falo Em nome de todos Que estão aqui Que são Meus ídolos E ídolos Do futebol mundial Eu acho Que se ele estivesse aqui Ele Sim Ele diria Aqueles que o conhece De perto Com toda simplicidade Ele até olharia Aquilo e falaria Quem for um pouquinho Quem for o louco Que vai fazer Uma estátua Desse tamanho Com toda simplicidade Mas eu tenho certeza Que ele também diria Que não estaria aqui Se não fossem vocês Companheiros de trabalho Companheiros de luta De vitórias De grandes vitórias De emoção Enfim É um agradecimento Em meu nome E em nome da minha família Por essa Grande homenagem E eternizar aqui O meu pai O O gerente Zito E o eterno capitão Muito obrigado Aplausos Aplausos Obrigada. Obrigada.